Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao assunto que a gente tratou na última aula, quando eu falei para vocês sobre a origem dos tetrápodes e a conquista do ambiente terrestre, na aula de hoje eu vou conversar sobre a evolução dos anfíbios. Antes de entrar nesse tópico propriamente, eu queria recapitular alguns assuntos dos quais a gente tratou na aula passada. Na aula passada nós estudamos organismos que eram presentes no período devoniano da Terra. Esse período ocorreu entre 419 e 359 milhões de anos antes do presente. Entre os paleontólogos, esse período é conhecido como a idade dos peixes. A gente viu que existiam pelo menos seis linhagens de peixes, já bastante diversas, com vários representantes. E entre uma dessas linhagens é que surgem os ancestrais dos tetrápodas. Nós também falamos que a hipótese mais provável, mais aceita atualmente, é de que a evolução dos tetrápodas ocorreu provavelmente em ambientes aquáticos rasos. A gente viu que nessa época eram comuns os mares rasos, os estuários. E esses ambientes deveriam ser bastante obstruídos por vegetação. Então, por isso, a gente chegou a discutir a importância dos dígitos. A evolução dos dígitos pode ter acontecido como uma adaptação a esses ambientes bastante obstruídos. Então, provavelmente, algumas características dos tetrápodas já eram presentes no ambiente aquático. Nós também olhamos alguns fósseis importantes desse período, que mostram essa transição entre os peixes de nadadeira lobada, propriamente ditos, e os tetrápoda, com várias formas intermediárias, que a gente agrupa com esse nome, os teolepiformes. Lembrando que não se trata de um grupo monofilético. Esse nome é utilizado para reunir várias formas transicionais fósseis que compartilham características tanto com os peixes de nadadeira lobada, os sarcopterige ancestrais, e também com os tetrápoda. Entre os osteolepiformes e os tetrápoda, existem algumas características em comum, como a presença de coanas, esses orifícios que ligam as narinas à cavidade bucal. A articulação, os ossos dos membros, são sempre formados por um osso mais proximal único, que se articula com dois ossos mais distais. Então, esses ossos são os homólogos, atualmente, ao úmero e ao úmero, no caso dos ossos dos braços, dos membros anteriores, e o fêmur, a tíbia e a fíbula, no caso dos ossos dos membros posteriores, dos tetrápodes atuais. Nós vimos também que, entre os tetrápoda e os osteolepiformes, também existem em comum a presença de câmaras espiraculares, que são esses espaços que provavelmente abrigavam ou eram o local onde existiam pulmões para, provavelmente, nos organismos aquáticos, realizar a respiração pulmonar facultativa. A gente lembra que no Panderictis, por exemplo, esse fóssil aqui no Ostenopterum, ainda havia vestígios de branquias. Nos fósseis é possível identificar arcos branquiais bem formados, então é possível que a respiração pulmonar seja acessória, mas as câmaras espiraculares tendem a ficar maiores à medida que a gente vai analisando fósseis mais recentes, como os tetrápoda propriamente dito. No que os tetrápoda diferem dos osteolepiformes? A gente chegou a listar várias características, por exemplo, o aparecimento de uma região cervical que permite a articulação da cabeça independente do corpo, a cintura pélvica e escapular já firmemente ligadas à coluna vertebral, a presença de dígitos nos tetrápoda, todos os osteolepiformes têm as extremidades dos membros terminadas em raios de nadadeiras, não em dígitos. Os dígitos vão aparecer a partir do acantostega, que é o fóssil de tetrápoda mais antigo. E também existe a perda ou a modificação de ossos da série opercular e dos arcos branquiais. Então, nos tetrápoda, o suporte ósseo das branquias, ele some, e alguns arcos branquiais também são utilizados, por exemplo, no aparelho, na cartilagem e o mandibular, dão suporte à língua, outros arcos vão constituir o ouvido médio e assim por diante, como a gente discutiu em detalhe na aula passada. Bom, no fim da aula passada, eu falei para vocês que, então, esses primeiros tetrápoda, né, já contavam com respiração aérea, maior mobilidade da cabeça, as cinturas pélvica e escapular já eram bem desenvolvidas, né, robustas, e os membros também tinham a capacidade de dar suporte ao corpo. A gente falou um pouco em como a coluna vertebral, né, se organiza nos tetrápodes, então, modificações das vértebras permitem com que elas se articulem de forma muito firme, né, e permitam a sustentação do corpo. Eu também falei brevemente que provavelmente esses animais entraram no ambiente terrestre, já foi possível, né, a entrada desses animais no ambiente terrestre porque havia uma disponibilidade de comida, né, a gente falou brevemente sobre alguns grupos de artrópodes que já haviam se diversificado nesse tempo. Então, todas essas espécies eram carnívoras, então, provavelmente, elas já tinham uma disponibilidade de comida, de alimento bastante grande no ambiente terrestre. Depois do devoniano, durante a maior parte do carbonífero, né, que é o período geológico seguinte, os tetrápodas são ausentes do registro fóssil, não existem fósseis de tetrápoda até o final do carbonífero. A partir do carbonífero tardio, são encontradas, os tetrápodas são encontrados já com uma grande diversidade de formas diferentes, de anatomias diferentes, tamanhos diferentes. Então, a gente vê aqui no nosso diagrama, vocês lembram que aqui são as linhagens, né, dos vertebrados presentes ao longo da história geológica da Terra e a espessura de cada uma dessas linhas é proporcional ao número de famílias existentes, né. Então, a gente vê que a partir do carbonífero tardio, existe um salto, né, um pulo de, um aumento muito grande, um incremento muito grande do número de famílias de tetrápodes. Então, a partir desse momento, a partir do fim do carbonífero e até o fim do jurássico, nós temos o registro fóssil preservando vários representantes de linhagens muito diversas de tetrápoda. A gente consegue ver aqui por essa ilustração quantas formas, né, e tamanhos também diferentes de tetrápoda existiam durante esse período. E os ancestrais dos anfíbios vão aparecer justamente em uma dessas linhagens existentes nesse período, que são os terminospondili. Eles correspondem a essa parte da filogenia dos representantes fósseis, né, desses vertebrados. Então, o que aconteceu? A gente começa a contar a evolução dos anfíbios, propriamente dita, a partir do fim do carbonífero, né, e durante o permiano. Como era a Terra nessa época? O carbonífero ocorre dos 359 a 298 milhões de anos antes do presente, né, e foi a época em que se originaram as gimnospermas. Vocês devem lembrar das aulas de botânica, né, que as gimnospermas são as plantas com sementes, são os pinheiros, as cicas e os cedros. Então, a presença de sementes permite uma dispersão muito maior, né, dos propágulos, e a vegetação começa, então, a se espalhar, a se dispersar por áreas mais interiores do continente. A gente lembra que até o devoniano, a vegetação vascular, ela só estava presente na beira de corpos d'água, né, ou de regiões de costa, ou na beira de lagos, ou rios, ou estuários. Como eu falei, até o fim do carbonífero não havia registro fóssil de tetrápoda. Como que era a Terra, né, na questão da distribuição dos continentes? Nessa época, no carbonífero, os continentes, eles ainda estavam se aproximando, né, cada vez mais próximos. A gente viu que no devoniano ainda existiam mares rasos separando os continentes. No carbonífero, esses mares são mais estreitos, né, eles se tornam mais estreitos. Então, a gente tem três grandes massas continentais, a Laurentia e a Sibéria, tem também um pedaço de terras emersas que vai fazer parte do que é a China hoje. E já no Permiano, após o carbonífero, a gente tem a união de todas essas massas continentais em um único continente que é chamado de Pangeia e, complementar, né, a essa grande massa de Terra existe o Pantalaço, que é um oceano só também. Então, você tem uma grande massa continental e um grande oceano na superfície do planeta Terra. Nessa transição entre o Paleozoico, né, que vai até o fim do Camiano, e o Mesozoico, que vai começar com o Triássico, né, o próximo período geológico, a gente já tem três grandes grupos de tetrápoda presentes. São eles os Lepospondili, né, os Lepospondili são um grupo muito diverso de tetrápoda, com formas muito variáveis, né, existem linhagens como os Lysorófia, que são serpentiformes, os Aestópoda também são serpentiformes, eles provavelmente tinham hábitos aquáticos, os Microsaurias já eram animais mais adaptados ao ambiente terrestre, então os Lepospondili eram um grupo muito diverso de tetrápoda. Outro grupo são os Semuriamórfia, né, aqui tá cobertinho pelo nome, pela minha telinha, mas esse animalzinho aqui seria um Semuriamórfia. Também, esse grupo também é chamado de Antracossauro, vocês podem encontrar essa denominação em algumas referências de literatura. Os Semuriamórfia, eles eram animais já bastante adaptados à vida em ambiente terrestre, a gente consegue ver que os membros e as cinturas, né, eram bastante robustas, bastante fortes, isso indica um hábito de vida terrestre, né, já completamente adaptado ao ambiente terrestre. E a última linhagem, né, o último grupo de vertebrados que se diversificou durante o Carbonífero foram os Terminospondili, né, e é dessa linhagem onde vão surgir os ancestrais dos anfíbios viventes. Só que houve um probleminha aqui. Entre o Permiano e o Triássico, houve um grande evento de extinção, o maior que já houve na história da Terra, que é a extinção do Permiano-Triássico, tá. Esse evento, ele é bem marcado no registro sedimentar da Terra em todos os continentes, então, foi um evento que se espalhou pelo planeta inteiro, então, ele teve consequências para todos os animais, todos os seres vivos, em todos os cantos do planeta. Esse evento decretou o fim da Era Paleozoica, tá, ela marca, esse evento aconteceu há 252 milhões de anos antes do presente, e determinou a extinção de 70% das espécies terrestres e de 96% das espécies marinhas. Então, por isso, quando a gente fala que essa foi a transição entre o Paleozoico e o Mesozoico, a gente entende isso porque o registro fóssil passa a conter animais que não existiam antes desse evento. Então, várias espécies do Paleozoico se extinguem e isso dá, isso decreta, então, o limite, né, entre esses períodos e essas eras geológicas. As causas dessa extinção, elas são, claro, debatidas, mas provavelmente tem a ver com um elevado vulcanismo, né, então, uma atividade vulcânica muito acentuada e isso pode ter levado à acidificação dos mares pelo aumento do CO2 dissolvido na água e isso explica por que as espécies marinhas foram mais atingidas, né, foram mais extintas do que as espécies terrestres e também pode ter havido mudanças climáticas concomitantes, né, isso também pela cobertura do céu pela fumaça e outras modificações do clima que foram decorrentes do vulcanismo. Depois desse evento de extinção, né, do Permiano Triássico, sete linhagens de Terminospondyli se diversificaram, tá, então, a maioria tinha uma morfologia como esses animais mostrados aqui, os Trematossauros, então eram animais que podiam ser muito grandes ou de porte pequeno, mas que tinham uma morfologia mais parecida com a de um jacaré ou de uma salamandra, tinham esse corpo, várias vértebras, um corpo muito alongado, um focinho também achatado e muito alongado anteriormente, a maioria das espécies tinha essa morfologia. Só que essas linhagens já se extinguem antes do início do Jurássico, cerca de 201 milhões de anos antes do presente, elas somem do registro fóssil, né. Entre as linhagens que sobrevivem estão os lisanfíbia, né, sobre os quais a gente conversou na aula. Os lisanfíbia, então, já datam desde o... dessa época, né. O lis, esse prefixo, significa liso e anfíbia significa de duas vidas. Então, são animais lisos e que têm um ciclo de vida bifásico, né. A gente fala que você tem parte do ciclo de vida na água e parte do ciclo de vida na terra, né. Como a gente falou, os lisanfíbia tiveram origem anterior à grande extinção do paleozoico-mesozoico e a diversificação desse grupo ocorreu após a grande extinção. E existem descendentes desse grupo, né, dessa linhagem até a atualidade que são os animais que são foco da nossa disciplina, né. Aqui, só um exemplo de um fóssil anterior à extinção do Permiano-Triássico é o Gerobatracus Ottoni, desculpa, esse nome é horrível de se falar, mas o Gerobatracus Ottoni, tá, foi descoberto em 2011, mais um exemplo, né, de um fóssil chave, mas que foi descoberto bem recentemente. Esse, provavelmente, é um ancestral comum entre anuros e salamandras, ele compartilha características que são comuns aos dois grupos, né, como os ossos da cabeça que são bem similares aos ossos de um sapo ou perereca, né, a gente vê essas órbitas bem grandes, né, uma boca bem grande em relação ao corpo, mas os ossos dos membros, né, e a coluna vertebral ainda são muito parecidas com a de salamandras, né, a gente consegue ver costelas aqui que estão ausentes na maioria dos anuros, né, e os membros também são curtos em relação ao corpo, então, tem características que são hoje distintas, são usadas para distinguir entre os dois grupos, né, as salamandras e os anuros. Logo depois do permiano, né, entre o triássico e o jurássico, a gente vê um aumento, né, na diversidade de tetrápoda, né, a gente está falando principalmente daqueles grupos que eu apresentei no comecinho da aula, mas também os lisamfibia estão aí no meio desse pessoal. A terra no triássico inferior, ela ainda estava, os continentes ainda estavam unidos em um continente único, né, a Pangeia, a Pangeia ainda existia, e um único oceano também, o Pantalaço, mas os continentes já começavam a se afastar, né, até o movimento na direção da quebra da Pangeia. Durante o Jurássico, a Pangeia já se encontra bastante fragmentada, né, a gente tem uma massa continental que vai fazer parte do que hoje é a América do Norte, parte do que é hoje a Europa, a Rússia, a China também se desprende da Pangeia, e na região equatorial, em direção ao Polo Sul, estão a Gondwana, né, que hoje representa hoje o que é parte da América do Sul, da África, da Índia, da Antártica e da Austrália, né. A Terra no Jurássico, durante esse período, de 201 a 145 milhões de anos antes do presente, é conhecida como a Idade dos Dinossauros, né, tem um predomínio de clima temperado e tropical, a gente vê que as massas continentais começam a cobrir, né, regiões diferentes do globo e com isso tem uma variedade de climas, regimes climáticos muito maior, né, e é o período em que começou também a diversificação das angiospermas, as plantas com flores, né, e frutos. Então, a vegetação começa a se diversificar e com isso também começa a ocorrer a disponibilidade de mais nichos, né, ecológicos, para serem preenchidos. Nesse período, né, do Jurássico, ocorre, então, a diversificação de grupos específicos, né, dentre os lisamfibia. Um deles são os apoda, né, os apoda reúnem as diminofionas, né, que são as cecílias viventes, mais as cecílias fósseis, né. Elas têm origem no jurássico inferior, aqui é um fóssil dessa eocecília micropódia, né, um crânio de cecília fossilizado, né, desse período, né, do jurássico inferior. E pela distribuição, né, do registro fóssil das cecílias, a gente sabe que as cecílias tiveram origem na pangeia, então você encontra no registro fóssil de vários continentes, hoje em dia, vestígios, né, fósseis de apoda, então isso é um indício de que elas se diversificaram antes da quebra da pangeia. Outro grupo, né, que se diversificou nessa época, no período jurássico, foram os urodela, né, o urodela é o nome que a gente dá para o grupo que reúne os caudata, as salamandras, né, viventes, e as salamandras fósseis, né. Esse grupo teve origem no jurássico superior do hemisfério norte, então a gente vai ver mais para frente que as salamandras têm uma diversidade muito maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul, e isso provavelmente tem relação com a origem e a diversificação desse grupo atrelada a uma parte dos continentes que já se desprendeu da gunduana, né, e você teve, então, eventos de dispersão subsequentes para o hemisfério sul. Uma coisa bem interessante sobre o Zurodela é que no jurássico já existiam representantes de algumas famílias e superfamílias que têm espécies viventes hoje. Então, a superfamília salamandroideia e criptobrancoideia, né, já eram presentes no jurássico. Esse aqui, por exemplo, essa representação desse organismo fóssil, dessa espécie fóssil, o Schunerpeton, fazia parte da família criptobranquideia, que é uma família que tem espécies viventes hoje. Então, são realmente fósseis vivos, né, essa linhagem existe há bastante tempo, vários milhões de anos. E, por último, o último grupo são o Salientia, né, o Salientia é o grupo que reúne os Anura, né, os sapos, rãs e pererecas viventes, e os proto-anuros, que são algumas, algumas espécies que mostram características intermediárias entre anfíbios ancestrais e os anuros, e os sapos, rãs e pererecas fósseis, né. Um exemplo dessas formas transicionais é o Triadubatracus, né, que já tem uma morfologia muito parecida com a de um anuro atual, mas, em contrapartida, ainda tem um número de vértebras muito grande, algumas costelas presentes, uma cauda, né, mesmo que bem reduzida, mas a evidência é de uma cauda, e os ossos, né, dos membros posteriores e anteriores, os equivalentes à tíbia e à fíbula e ao rádio Iuna, são individualizados, a gente vai ver que nos anuros atuais esses ossos são fundidos, tá bom? Um outro fósseo importante, o Prosalissarus Bits foi o terceiro fóssil mais antigo, né, de Salientia, ele foi encontrado no Arizona, né, em sedimentos do Jurássico, do Arizona, e isso, então, faz a gente concluir que os Salientia tiveram a sua origem na Pangeia, né, então, antes da descoberta desse fóssil, era pensado que os Salientia evoluíram na Gonduana, porque você tinha fósseis na África e na América do Sul, e você não tinha fósseis tão antigos na América do Norte, mas depois da descoberta desse Prosalirus, a gente tem que ajustar, então, a datação da origem dos Salientia para um pouco antes, para quando a Pangeia ainda estava toda conectada. E esses, então, essas, então, são as linhagens que deram origem às três ordens de anfíbios viventes que a gente vai estudar daqui para frente. Os Anuros, os Sapos, Rãs e Pererecas, as Gimnofionas, que são as Cecílias, e os Caudata, que são as Salamandas. as Gimnofionas.